E nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo aqui em Genebra, sobre a língua francesa, agora eu quero falar pra você uma coisa muito interessante. Muita gente me pergunta qual idioma que se fala em Genebra, aqui onde que eu estou. Então, eu vou te falar qual ou quais idiomas se fala aqui agora. Vamos lá? Ok, então é o seguinte, aqui nesse exato momento eu estou ao lado do jato d'água, do Gedo, e agora aqui eu estou em cima, talvez a imagem vai ficar um pouco balançada, porque eu estou na ponte de Mont Blanc, aqui em Genebra. E essa ponte é turística e é muito famosa em Genebra. E você pode ver que tem muita gente passando aqui e 90% dessas pessoas são turistas. Qual idioma que se fala em Genebra? O idioma oficial de Genebra é o francês. Por que o idioma oficial de Genebra é em francês? Genebra faz divisa com a França em várias partes, tem várias divisas com a França. Por isso que se fala o francês aqui. Quando a Suíça foi dividida, não é dividida, a Suíça faz divisa com três países, que é a Itália, a Alemanha e a França. E as cidades que ficam mais próximas dessa divisa, elas falam aquele idioma, tá ok? Então, se você fala inglês, você vai se dar bem aqui em Genebra? Vai, vai. Porque a maioria das pessoas aqui tem dois ou três idiomas. O inglês, ele é ensinado somente na escola, ele não é língua oficial. Mesmo porque em Genebra tem mais de 28 países, 28 línguas instaladas oficialmente aqui, mas que não são idiomas oficiais do cantão. Genebra, no Brasil, se fala estados, aqui se fala cantão. O cantão de Genebra, que tem várias cidades que pertencem ao cantão de Genebra, se fala francês. E você pode se dar muito bem, sim, falando o inglês aqui em Genebra também. Aqui se fala, tem muita gente que fala italiano, muita gente que fala alemão, que faz parte da Suíça, mas também tem pessoas que falam português. Tem muitos portugueses aqui e muitos brasileiros. Brasileiro está em toda parte do mundo. Então, nós somos, nós temos facilidade de aprender idiomas. Então, por isso que aqui se fala o francês. E nada melhor do que você chegar numa cidade, num país, onde se fala o idioma X, e você dominar aquele idioma X. Então, por isso que é interessante você aprender e se familiarizar melhor com o francês. E eu vou deixar você aqui vendo essa paisagem. Eu vou sair daqui, vou virar a câmera, para você ver um pouquinho da paisagem aqui na ponte de Mont Blanc. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu te convido para curtir o meu canal, para deixar um comentário, se você está vendo no Facebook, no meu blog. Deixar um comentário, que por esses comentários eu posso fazer outros vídeos explicando mais sobre o idioma francês e como você pode aprender fluentemente esse idioma, que não é difícil, principalmente para nós brasileiros. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Eu vou virar a câmera para você dar uma olhada. Eu vou virar a câmera, eu vou virar a câmera, eu vou virar a câmera.